Olha, Liel, nos últimos dias teve um aumento significativo nos casos da Covid-19 na casa de detenção aqui de Cacoal. Tudo isso porque o Ministério da Saúde adotou um novo protocolo, na qual as pessoas que apresentam sintomas agora se enquadram no caso de positivados, totalizando 81 detentos positivados com a Covid-19 aqui em Cacoal. Desses 81, 45 já receberam alta, todos eles passaram pelo exame de PCR. Nessa situação, no dia de hoje está acontecendo a sanatização aqui no presídio para que contenha a Covid-19 entre os detentos e também os funcionários aqui desse local. A situação está controlada, a equipe de saúde aqui da unidade vem acompanhando, monitorando diariamente todos os casos. Boa parte dos reeducantes, dos internos aqui que testou positivo já receberam alta. Houve uma mudança no protocolo da saúde, que hoje toda pessoa que apresentar um quadro gripal, automaticamente ela já entra como positivado para o Covid-19. Aqui foi realizado 45 exames de PCR, todos os exames testou positivo. Hoje a gente está com um quadro de 81 internos positivados, 45 exames realizados. Os demais entrou no novo protocolo, já foram incluídos como positivos. A gente está com um quadro de 45 internos que já receberam alta. Nenhum caso requer mais uma atenção especial, não houve internação. Condução a UBS, acho que houve apenas uma condução a UBS. No mais está tudo tranquilo, está tranquilo. Poucos que apresentam sintomas ainda, a maioria já foram curados. A questão de medicação, o município tem fornecido a medicação tanto para os detentos como também para os funcionários? Então, a Secretaria Municipal de Saúde, ela forneceu a medicação, os kits para início de tratamento. Então, todo preso hoje que ele apresentar um quadro gripal, já é automaticamente iniciado com o tratamento. É com a ivermectina, hidroxid cloroquina e azitromicina. Os servidores também, na data de ontem, recebeu. Iniciou com o tratamento de profilaxia, que receberam a ivermectina. E assim, casos de servidores até o momento foram registrados três casos de 127 servidores. Todos esses servidores já voltaram ao trabalho ou tem algum ainda que está fazendo tratamento? Eu tenho três casos em quarentena ainda, realizando quarentena, fazendo tratamento.